Oi gente, eu sou o Richard e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje eu vou fazer uma coisa que vocês pedem muito pra mim lá no meu Instagram Que é ensinar como eu edito minhas fotos Basicamente, essa é uma edição um pouquinho diferente Não é uma foto assim, com um tema muito real, realístico É uma coisa bem editada no Photoshop mesmo Então eu espero que vocês curtam Essa é um pouco básica Então se vocês querem que eu traga mais edições aqui pra vocês De uma coisa um pouquinho mais complexa, mais complicada, né? É legal vocês irem aprendendo pelo básico Vocês comentam aqui embaixo, tá bom? E também vai lá no meu Instagram e me seguir pra poder ver todas essas fotos, tá bom? Esse vídeo de hoje é uma parceria com o GeekTubers O GeekTubers é um grupo de amigos aqui do YouTube Que fazem bastante coisa de Harry Potter, DIY e agora animais fantásticos também E a gente gosta bastante de estar compartilhando essas coisas com vocês E eu também como um Potterhead, claro, não podia estar fora dessa Então aqui embaixo vai estar todos os links dos canais que estão participando dessa parceria de hoje, tá bom? E sempre a gente faz coisas super legais pra vocês E tem bastante DIY, vlogs Então vai aqui embaixo e já acessa pra ver os vídeos de todo mundo, tá bom? E no meu vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma edição inspirada em animais fantásticos Pra quem não sabe, o novo filme de animais fantásticos estreia hoje, quinta-feira E eu tô louco pra assistir, ainda não assisti Mas eu vou fazer essa edição inspirada pra vocês, tá bom? E o mais legal é que eu vou estar deixando também o preset pra vocês baixarem aqui de graça também, tá bom? Então é só vir aqui embaixo e fazer o download Então vocês podem usar e fazer a foto praticamente igual Então eu espero que vocês curtam Se vocês gostam desse tipo de vídeo, ó Comenta aqui embaixo já pra mim saber, tá bom? Então vamos lá para o tutorial Então gente, o primeiro programa que a gente vai começar usando é o Photoshop Eu não vou estar ensinando hoje a vocês a mexer pelo celular Porque realmente eu não uso o celular pra poder fazer esse tipo de edição Mas se você quiser, né? Você pode olhar vários outros vídeos aí no YouTube que ensinam mais ou menos como fazer Além de que meu celular nem tem memória, gente Eu tenho um iPhone 16GB Então tipo assim, tudo que eu vou ensinar vocês a fazer hoje vai ser pelo computador Porque realmente meu celular não tem memória pra poder ficar baixando esses programas Que eles são um pouco pesados Principalmente o Lightroom O meu Lightroom nem abre Senão eu vou ter que apagar tudo no meu celular pra poder mostrar pra vocês Mas no final do vídeo eu vou deixar os presets que eu vou estar usando aqui Na verdade é só um preset que eu fiz exclusivamente pra esse vídeo Pra vocês baixarem e usarem tanto no computador quanto no celular também, tá bom? Aqui no Photoshop a gente vai fazer basicamente as coisas, né? Tipo de edição Que é tipo as coisas mágicas e fakes Basicamente A gente vai usar a foto crua primeiro mesmo Porque depois a gente vai aplicar o efeito de cor em toda a foto Já com os efeitos aplicados Já com o que a gente colocar em cima da foto aplicada Assim a gente consegue a coloração igual nas coisas Senão vai ficar uma coisa diferente Primeiro de tudo pra poder você fazer a foto Você tem que pensar o que você quer Basicamente na minha eu já pensei na hora de fazer a foto Que eu queria uma coisa ou saindo da maleta Ou com os animais em volta de mim, né? E aí tipo o efeitinho de lumbos na varinha Que quase todo mundo faz Então basicamente é isso que eu pensei E aí tem esse cenário aqui Que ele vai ficar com uma cor bem diferente Pra poder retratar realmente a época do filme Assim ficar uma coisa mais anos 20 E é isso, então vamos começar Todos os pngs que eu vou estar usando aqui nesse vídeo Eu vou deixar pra vocês baixarem também E aí vocês escolhem Eu escolhi vários tipos de maleta, ó Então vocês podem, de acordo com o ângulo da foto de vocês Usarem uma maleta específica, né? Porque tipo nem toda foto vai ter o mesmo ângulo que a minha Então quer dizer que a gente vai ter que ter vários tipos de maleta Então é legal dar uma pesquisada E todas elas eu vou deixar já em png Então facilita bastante pra você Então vamos lá Primeiramente eu não vou colocar a maleta Eu vou colocar o efeito da varinha Que é o mais fácil de fazer Então também vou deixar esse efeito pra vocês fazerem o download, tá bom? Então a gente vai e começa a arrastar pra cá, ó Esse efeito aqui ele tá assim E aí a gente vai aplicar ele aqui, tá? Ele é uma camada aqui E aí eu vou usar a borracha mesmo Que é o mais simples Às vezes quando você arrasta o objeto pra dentro do Photoshop Não dá de usar a borracha Por quê? Porque ele tá em um objeto inteligente Então você tem que ir nessa opção aqui, ó E tirar ele de objeto inteligente, tá bom? É como se ele tivesse vetorizado, né? Aí a gente vai começar apagando aqui em volta, ó E aí agora a gente vai aqui no mesmo lugar Que tem aqui a opacidade, ó E aqui tem escrito normal Tá vendo? E no normal a gente vai tirar e vai colocar screen E aí quando você colocar esse efeito screen, ó Ele já fica por cima da camada, ó E fica super bonitinho Pronto, já temos o efeito da varinha É... Agora vamos lá A gente vai agora fazer a maleta A maleta também eu já deixei em PNG pra vocês, tá bom? Ó lá, adicionei aqui É sempre pra você conseguir redimensionar o objeto Você aperta o shift e vem aqui Porque senão ele distorce, tá bom? Aí você, ó Consegue redimensionar sem distorcer Se eu usar sem o shift, olha o que acontece Tá vendo? Ele distorce inteiro Então não é legal É... Vamos lá Eu vou colocar aqui a maleta mais ou menos No meu pé Mais ou menos assim E aí eu aplico Pra aplicar é nessa setinha aqui de cima Ó lá E aí, agora o que eu vou precisar fazer Eu vou aqui, ó Tem esses olhinhos aqui, gente É sempre importante o olhinho Se você não quer ver a camada Você desmarca o olhinho E aí você não vai ver Eu vou dar um CTRL A E um CTRL C, CTRL V Pra poder duplicar essa minha camada Da foto, né? E eu não quero ver Nenhuma outra camada E a gente vai dar um zoom aqui Pra poder Cortar o meu pé E aí a gente vai fazer o corte do pé Eu vou usar esta ferramenta aqui Eu não gosto de usar aquela automática Porque às vezes sai tudo falhado Então eu prefiro ter um pouco de paciência E usar essa ferramenta pra recortar Então vamos lá Aqui existe um pouco de paciência Então eu vou passar um pouquinho do vídeo pra vocês Essa parte é um trabalho bem de paciência mesmo Então você tem que ter bastante paciência Mas é legal fazer assim com os pontinhos Porque aí você não tem muitos erros Agora a gente vai aqui nessa opção aqui de cima Que é a opção da bordinha, né? E a gente vai colocar aqui Um pouquinho desse smooth Um pouquinho desse feather Que é a pena Basicamente a pluma, né? Que deixa assim um pouquinho O ângulo, sabe? Sem aquele recorte muito bruto Então é legal Agora eu vou dar um CTRL C, CTRL V Pra poder colar outra camada Dessa que eu copiei Então vocês podem ver aqui Que agora a gente tem, ó Meu pé meio que separado, né? O que vai facilitar A gente colocar a nossa maletinha Então basicamente Eu vou colocar a maleta aqui E pra essa maleta A gente também precisa que ela tenha Dois níveis, né? Porque o nível de trás O meu pé vai estar dentro E o nível da frente Precisa estar tapando o meu pé Então o que a gente faz? A gente vai agora pegar aqui Esta maletinha E a gente também vai fazer um recorte nela Esse recorte da maleta é bem mais fácil Porque ela já está em PNG, né? Então a gente vai recortar basicamente A parte da frente Então eu vou dar só um corte aqui De uma linha mesmo, ó Que é isso que a gente precisa E copiar e colar Esta parte da frente da maleta Ctrl C Ctrl V A gente tem duas partes agora Aí a gente alinha direitinho, ó Você pode selecionar as duas camadas também Pra poder mover elas junto, né? Ó Desta forma aqui Agora a gente vai pegar Aquela parte lá Que tem o meu pé E vai trazer a camada Sempre que você quiser uma camada Na frente da outra Você arrasta Ó lá Ficou desse jeito E aí vocês podem ver Que eu fiz um errinho É legal ter esses erros Por quê? Porque aqui, ó A minha perna Ela não ficou toda na maleta Tá vendo? Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar copiar Uma área maior da minha perna Então basicamente O que eu vou fazer É cortar um pouquinho mais Da minha perna Pra poder ficar Bem direitinho, né? Então vamos lá Vamos fazer do mesmo jeito Que a gente fez a primeira parte, né? É só você pegar E copiar e colar Uma área da perna E aí você tem agora A sua perninha aqui Olha só Eu vou selecionar As duas partes da maleta Ó E agora Tá bem melhor, né? Só que aí, gente Ai, cuidado com a burra Cuidado com a burra Olha aqui Tá vendo aqui no meio Ficou ainda uma partezinha Que tá nesta parte aqui da perna Então a gente só vem aqui Seleciona Aí você vem E dá um delete Prontinho Conseguimos fazer Saindo da maleta É, eu não sei se essa maleta Eu fiz basicamente Pra mostrar pra vocês Mas não sei se é a que eu mais gosto, né? Porque eu tenho aqui Outros modelos de maleta Então talvez eu use outro modelo Que essa aqui Eu gosto bastante também Mesmo não sendo parecida Muito com a do filme Mas é uma coisa Meio inspirada, né? E eu acho ela Bem mais natural Que essa outra aqui Então eu acho que Eu vou estar usando ela E eu vou fazer o mesmo processo Que eu fiz com ela, tá? Eu fiz com essa aqui Que ela é mais fácil de ver Só pra realmente Demonstrar pra vocês Então vocês fazem com a maleta Que melhor vocês gostarem Que melhor se adequa A foto de vocês Outra coisa bem importante Pra você não perder A qualidade das imagens É toda vez que você for Redimensionar Ou diminuir Ou aumentar Ou girar, sei lá Você vir na camada E você clicar com o botão direito E converter ela Pra um objeto inteligente Que ela vai tipo Vetorizar a imagem E assim você não vai perder A qualidade Quando você estiver Redimensionando Tá bom? É sempre importante Fazer isso Eu sempre seleciono As duas camadas Logo juntas Que fica bem mais fácil Ó lá Prontinho Agora eu já tô saindo Da maleta Como mágica Uma coisa que eu vou fazer só É tá colocando Um pouquinho de sombra Aqui nesta mala Por quê? Porque a gente precisa De uma coisa mais natural Mas aí O legal desse aqui É você tá colocando A sombra Só nessa parte Que é da frente Então a gente vai Com o botão direito Blend Options E vai na Drop Shadow E a gente vem aqui No preto Cuidado pra não deixar Muito Uma sombra falsa Então é bem pouquinho A sombra mesmo Você aumenta até o tamanho Aqui E aí eu vou deixar Aqui a opacidade Também bem baixinha É só pra dar um Né? Pra não ficar uma coisa Meio estranha Assim Então olha como Nossa foto era E aí depois Que a gente adicionou tudo Ficou assim Os animais Eu também vou estar Deixando em PNG Pra vocês Então vai ficar Bem mais fácil Eu tentei facilitar Ao máximo pra vocês Então eu tenho Três animais Que eu consegui Fazer um PNG Legal deles Então se vocês Quiserem usar Vai estar aqui embaixo Pra download também Tá gente? Eu vou adicionar Esse aqui Que ele é bem legal Que ele vai ficar voando E também se você Colocar mais de um Você coloca ele De posições diferentes Pra não ficar tudo igual E uma coisa Que eu gosto de fazer Principalmente animais Coisas assim É colocar um movimento Nele Então isso é uma ferramenta Também do Photoshop Que é bem legal Pra colocar o movimento A gente vem em filtro Aqui em cima E a gente vem Em blur E aí a gente vai ter O motion blur O motion blur É tipo um blur De movimento E a gente vai adicionar Neste bichinho aqui Cuidado que assim Fica quase desapareceu A gente vai colocar Aqui mais ou menos Deixa eu ver aqui Como vai ficar Eu vou adicionar Nele todo Nele inteirinho É o motion blur De 7 E aí o que a gente vai fazer No resto É pegar este bichinho Aqui que a gente tem E a gente vai copiar Aqui só as asinhas dele Tá vendo? A gente vai selecionar Só as asinhas A gente selecionou as asas A gente vai dar um Ctrl C primeiro E depois a gente vai Apagar a asa Desse bichinho Então a gente vai aqui E vai ó Tem que selecionar Essa parte aqui Lembra? Que no objeto inteligente Não apaga E ó Consegui apagar Agora a gente vai dar um Ctrl C e vai colar Outra asinha Por quê? Porque a gente precisa De movimento Só nas asinhas E a gente vem aqui Em filtro Blur E Motion blur E a gente vai dar Um efeito bem maior Nas asas Pra poder ficar Como ela estivesse Se mexendo mesmo Senão fica aquela Coisa parada Então eu acho Que 31 tá ótimo Agora a gente vai Juntar essas duas camadas Como eu já ensinei Antes pra vocês E aí a gente já tem Um bichinho pronto Agora fica bem mais fácil Da gente aplicar ele Em outros lugares Que a gente pode Só duplicar ele Pra duplicar a camada A gente vem com o botão direito E vem Duplicate layer Aqui tá vendo Que eles estão muito brusos Sabendo que eu tô no foco E esses dois Não é pra tá no foco Então o que a gente vai fazer A gente vai vir aqui Em filtro novamente E vai em blur E gaussian blur Que é o blur Que fica bem mais bonitinho Pra poder dar isso aqui Então a gente ajusta aqui Mais ou menos A posição do blur Acho que nesse aqui Eu vou deixar um Um 0,9 E nesse aqui de trás Eu vou deixar um pouquinho mais Eu vou deixar um 4 4.4 Assim fica legal E dá o blur Que a gente quer Como fosse da foto mesmo E aí Se você quiser Dar um movimento Diferenciado Pra esse seu bichinho Ele não pode Estar em objeto inteligente Então a gente vai Nessa opção aqui E a gente vai dar Um Ctrl, Shift e X E a gente vai abrir Esta parte aqui E a gente vai escolher Essa primeira opção mesmo Que é tipo A mãozinha assim Apertando Que ela vai distorcer Então a gente consegue Dar outro movimento Tá vendo A gente consegue Dar um movimento Diferenciado E a gente dá um OK E ele já vai voltar Diferenciado Dos outros Tá vendo E aí gente Esse aqui está um pouquinho Maior Então quer dizer Que ele está muito Mais na frente Então quer dizer Que a gente vai colocar Um blur nele Maior também E aí como esse aqui Está mais na frente Eu achei que seria Mais legal A asinha dele Estar mexendo mais Também Então eu vou adicionar Também aquele Motion blur Mais nesse aqui Tá bom Como ele estivesse Também se mexendo Eu vou adicionar Nele inteiro Porque ele está Mais na frente Prontinho Temos parte Dos nossos animais Já prontos Aqui colocados E aí eu deixei Três animais Como eu falei Para vocês Se vocês querem Colocar mais Talvez eu tenha Talvez eu esteja Adicionando esse aqui Também no meu ombro Que ele é bem bonitinho Eu não sei Se vai ficar legal Mas basicamente Vocês já entenderam Como adicionar E dar movimento Para esses bichos E aí eu deixei Esses três bichinhos Para vocês Se vocês querem adicionar Aquele outro Eu acho que eu não vou adicionar Talvez eu adicione Esse aqui Que ele fica mais legal Com a minha foto Então vocês escolhem O que vocês querem Ou não querem adicionar Outro legal Que eu acho legal É dar um pouquinho De blur também Nessa maleta aqui Que eu tinha esquecido Para poder ela ficar Um pouquinho mais natural Então eu vou dar Bem pouquinho Pronto Eu gostei da minha foto Assim Então agora A gente vai colocar O último efeito Que eu coloquei aqui Para vocês E também deixei Para download Que é o efeito De fumaça Esse efeito Ele é bem fácil De aplicar Porque ele é uma camada Com preto Então a gente vai Deixar ele bem maior Aqui basicamente Também na nossa tela E aí a gente só coloca Aquela camada alfa Aquele efeito screen Que eu já ensinei Para vocês hoje também Então a gente tem aqui A fumaça E a gente vem aqui Com a camada selecionada E ela seleciona O screen E aí a gente vai ter Meio que essa fumacinha Na nossa foto Eu vou pegar E vou tirar aqui O screen rapidinho Porque é legal Sempre que você tem Assim uma borda Meio que Dura Você dá uma apagadinha Então a gente vai vir aqui Com a nossa borracha E vai dar uma apagadinha Bem rapidinho mesmo E aí a gente vai Colocar o efeito De novo Prontinho Tem outros efeitos De fumaça Que eu coloquei Pelo menos uns 3 Para vocês Então vocês podem Estar usando Que melhor Ficar na foto De vocês também Às vezes eu uso Até 2 Assim Para poder ficar Mais real E eu vou testar Só um pouquinho Menos de opacidade Nessa camada Aqui Da fumacinha Para não ficar Tão assim Tanta fumaça E aí basicamente Eu já gostei Da minha foto Assim Então a gente vai Agora para o tratamento De cor Agora a gente vai Para o programa Mais blogueiras Que é o Lightroom Que é onde a gente consegue Editar a cor Mais legal E no Lightroom Eu vou estar Disponibilizando Para vocês O preset Que eu vou estar Usando aqui Então quem quiser Fazer o download Eu vou estar Ensinando como Colocar o preset Também aqui Dentro do programa Do Lightroom E você também pode Colocar Fazer o download Da foto Que eu vou estar Deixando para vocês E essa foto Vai estar com Essas configurações Então o que vocês Vão fazer É só Colocar essa foto Dentro do celular De vocês Dá um jeito Manda por e-mail Ou pelo Air Transfer Que é um aplicativo Bem legal Para poder mandar Coisas para o celular Você abre essa foto Que é uma DMG E ela vai estar Com essas configurações Dentro E aí você abre Lá no seu Lightroom Essa DMG E aí você consegue Copiar e colar Essas configurações Para você usar Nas suas fotos Normalmente também Para quem não conhece O Lightroom É basicamente Um programa de edição De cor Então cor Luz É bem fácil Para usar Essas coisas E é o que eu acho Mais completo Eu não gosto De editar a cor Muito no Photoshop Então basicamente Vem aqui em biblioteca E a gente vai exportar A nossa foto Tem que estar Com a aba Biblioteca selecionada E a gente vai Atrás da pastinha Que a gente fez isso E é esta foto aqui Então a gente só Arrasta aqui para dentro E depois que você tem A sua foto importada Você vem em revelação Que é onde você vai Revelar a sua foto Pronto A gente já tem Nossa foto aqui Está no modo revelação Como eu falei Eu deixei para vocês O preset Então é só você vir aqui Nessas pré-definições De usuário E clicar em Importar Assim você consegue Importar o preset Que eu deixei para vocês Tá bom O preset que eu deixei Para vocês Tem esse aqui Olha E aí quando você Aplica Você já vê Toda a mudança De cor na foto Está vendo Então basicamente É isso E aí gente Nem todo filtro Ou preset Se aplica Toda a foto Então você pode Dar uma ajustada Aqui que fica Bem mais legal Quando você ajusta Tá bom Eu vou até Diminuir um pouquinho Da saturação Do azul Aqui Para poder não ficar Basicamente no Lightroom É isso A gente já tem Nossa foto pronta Quem quiser Ainda tem uns aplicativos De celular Que deixam Uma cor também Super legal Então você pode Passar a foto Para o aplicativo Tem o VS Code Tem um que é Para comida Que se chama Food Que fica bem legal Também para você Usar como coloração Mas eu prefiro Fazer no Lightroom Acho que fica Bem mais bonito Então no computador É isso E aí galera Vocês gostaram Do vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado muito Se vocês querem Mais vídeos assim Comenta aqui embaixo Eu gosto muito De fazer vídeos Sobre fotografia Porque é uma coisa Que eu gosto bastante Ah não esquece De deixar aquele like Se inscrever aqui no canal E também vir aqui embaixo Fazer o seu download E também assistir Todos os vídeos Da nossa parceria Do GeekTuber de hoje Tá bom Então espero que vocês Tenham gostado E eu vejo vocês No próximo vídeo Aqui no canal Ah não esquece De me seguir Lá no Instagram Que é Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau